No menu financeiro, submenu Anuidades, clique em Listar anuidades. Selecione uma ou mais anuidades e clique em Simular negociação. Em detalhes da simulação, é possível escolher a forma de pagamento, à vista ou parcelado, boleto ou cartão de crédito. Depois de escolher a forma de pagamento e clicar no botão Gerar boleto, o usuário é direcionado para o termo de confissão, reconhecimento e parcelamento de dívida. Após ler o termo, se desejar continuar, selecione a opção Li e Estou ciente do termo acima, e depois clique em Aceitar negociação. Será necessária a confirmação de credencial. Digite seu CPF ou CNPJ e senha.